E aí gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui na Twitch Pra quem tá vendo o replay no YouTube, sejam muito bem-vindos a esse vídeo Hoje eu vou continuar essa ilustração que eu tô fazendo aqui Se você tá assistindo pelo YouTube, você pode conferir as etapas anteriores Já postei no canal do YouTube nesse momento, tá? Então, o que é que tá faltando? Eu vou desenhar aquele personagem lá do fundo, que ele é uma espécie de ninja Esse aqui é um grupo de RPG, só contextualizando, eu gosto muito de MMORPG E esse aqui é um grupo de RPG, é um bardo, uma cavaleira e um ninja lá atrás Tá? E aí eles vão tá matando alguns mobzinhos fracos Pra catar o loot Então essa é a ideia dessa ilustração E depois se eu fizer as cores básicas lá daquele personagem lá atrás Eu vou começar a colorir também essas moedinhas, esses efeitos aqui Pra vocês visualizarem como é que vai ficar a ideia da ilustração final Beleza Deixa eu pegar aqui a caneta Deixa eu pegar aqui 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 Obrigado. Instagram. Obrigado. 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 E aí Cris. Como é que você está mulher? E aí Cris, como é que você está mulher? Hoje você está de boa, é? Ontem você não estava. Não estava existindo. Estou de boa, estou de boa. Raíssa chegou. Raíssa chegou aí ontem. Aí ontem eu fiz live. Tá nascendo teu ciso, é isso? Tá nascendo teu ciso. Tá nascendo teu ciso. Boa consulta, Cris. Espero que dê tudo certo aí. Tá nascendo teu ciso. Tá nascendo teu ciso. Tá nascendo teu ciso. É um ciso. É um ciso. É um ciso. né, mas quem sabe no quem sabe no caminho para o dentista você não encontra o real here we go foi rapidinho esse here we go again vocês me dão um minutinho enquanto você enquanto eu vamos fazer um intervalo rapidinho e aí eu vou pegar vou esquentar um cafezinho rapidinho ok Amém. 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 Cara, eu estava assistindo ainda agora, ainda agora eu estava almoçando e assistindo o Guardiões da Galáxia, que saiu ontem no Disney 3. E vou te falar, a Ego, velho, que sensação ruim ficar chorando e almoçando, a Ego do filme triste. Triste não, o filme é legal, é divertido, mas porra, tem um espaço muito triste. Ficar engolindo choro, comendo comida com gosto de choro. Tá, esse fundo aqui eu vou tentar fazer diferente. Deixa eu ver aqui uma combinação de cores. Ah, deixa eu postar aqui rapidinho o vídeo lá no TikTok. Quem não me segue no TikTok, deixa eu ver se eu tenho uma... Eu nem sei qual é o meu TikTok. TikTok, TikTok... Barra... Bruno... Será que é Bruno Darwich? Eu acho que é... TikTok... Bruno... Darwich. E o TikTok é esse aqui, ó. Sintinta ouremec gdzie? Angelo... Atenção! Tchau, tchau. 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 Vai lá, Cris. Boa consulta pra você. Boa sorte aí. Boa noite. 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 que está aqui em cima vou criar outra aqui só para... só que vou criar outra aqui... essa outra vai ficar em multiplicar... só para eu... deixa eu botar aqui do ladinho... não sei agora... acho que não ficou legal não... não sei agora... não sei agora... eu... não sei agora... não sei... Tá, pra dar um contraste aqui, eu vou fazer uns bagulhinhos aqui, uns monstrinhos, eu vou testar primeiro aqui, pra vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu testar um aqui, com esse verde aqui, verde bem forte, vai ser tipo um poring, eu vou fazê-lo, assim ó, eu não quero fazer ele tão fofinho, isso aqui é só um teste. Tá, 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 tá. Vou usar aqui uma ideia que o Chumbo faz, eu nunca tentei fazer, é um bichinho que nem o poring, ele é meio translúcido, porém é um mob do Ragnarok, que é uma geleinha, né, e aí eu quero fazer uma versão nele, só que meio bizarro. Tchau. 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 Jesus. 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 E aí Cara, tem alguma coisa errada aqui Por que ele tá... Hum, não tô entendendo Ah, tá, entendi Agora entendi Deixa eu... Selecionar... Selecionar... Selecionar a opacidade... Selecionar a opacidade mais baixa aqui Selecionar a opacidade... Selecionar a opacidade... Selecionar... Selecionar a opacidade... Selecionar a opacidade... Amém. 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 Fico um negocinho aqui. Amém. 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 Eu só inserei mais, eu acho que aqui seria um parado tipo assim. Eu acho que aqui seria um parado tipo assim. Eu acho que aqui seria um parado tipo assim. Eu acho que aqui seria um parado tipo assim. Eu vou fazer agora em modo de produção. Vou fazer um modelo de olho, vou derivar. Será que fica legal? Não sei. Acho que eu vou fazer isso não. Acho que eu vou fazer de um por um mesmo. Vai ficar meio zoado. Não sei. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto